Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 3 milhões de jovens deixam a escola anualmente e 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. As principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no país. Novas regras para indicação da cirurgia metabólica e para o tratamento da diabetes tipo 2. O comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalho. O trabalho social do Centro Catequético de Promoção Humana Santa Isabel da Hungria. E na entrevista de hoje vamos falar sobre distúrbios do sono. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre evasão escolar. O levantamento de políticas públicas elaborada pelo Ensino Superior em Negócios para a redução do abandono e evasão escolar de jovens apontou que a cada ano cerca de 3 milhões de jovens brasileiros deixam a escola. Não frequentar as aulas, se afastar dos estudos, não se rematricular para o próximo ano letivo ou abandonar de vez a escola são os principais problemas da evasão de milhões de estudantes em todo o país. Uma pesquisa do Ensino Superior em Negócios apontou que ao final deste ano um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos de idade vai abandonar seus estudos. Não vai se matricular para o ano seguinte ou serão reprovados. O estudo mostra também que a porcentagem de jovens de 17 anos fora da escola cresceu seis pontos percentuais nos últimos 15 anos, passando de 34 para 39,8%. Existem várias hipóteses e várias informações que fazem com que a criança, o jovem, o adulto se vare da escola. Uma delas é a crise que a sociedade atravessa. Uma crise ética, uma crise de valores, uma crise econômica. Isso contribui para o afastamento do jovem da escola, porque muitas vezes ele precisa trabalhar e ele afasta de ser da escola. Um outro elemento são alguns valores que existem no interior da escola e que em alguns momentos esses valores, que a escola não deveria ter esses valores cristalizados, que é um valor de preconceito, que é um conceito muito pesado e isso em alguns momentos dificulta a presença do jovem ou da jovem no interior da escola. Os problemas sociais que envolvem a questão do abandono são muitos. Como explica a Yasmin da Silva, que saiu da escola aos 14 anos. Bom, já faz mais ou menos uns quatro anos que eu não frequento a escola, desde quando eu descobri que estava grávida da minha filha. Que foi o motivo pelo qual eu saí da escola. Porque na época que eu descobri que eu estava grávida, eu tinha medo de ir para a escola pelo preconceito que eu poderia sofrer dos professores, até dos próprios alunos que ali estavam. Então, eu pedi para a minha mãe, justamente para mim não ir mais, para evitar constrangimentos. O reflexo disso se traduz em que? Se traduz em uma miséria absoluta, se traduz no aumento, eu diria, de algumas pessoas que passam a construir formas alternativas de vida, que se expõem como atividade não aceita pela sociedade, atividade imaginária da sociedade. Então, o impacto da invasão escolar, ela dificulta e efetivamente contribui para o não exercício da cidadania. Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde afirmam que todos os dias, em média, 30 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. Usando como base dados públicos, o relatório mostra que o número de crianças e adolescentes, assassinados, mais do que dobrou em 15 anos no Brasil. No ano de 1990, foram registradas cerca de 5 mil mortes violentas de menores de 19 anos. Em 2015, foram quase 11 mil. Com esses dados, o Brasil é o terceiro país mais violento para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em uma lista de 85 países. O relatório também afirmou que as vítimas têm cor, classe social e endereço. São, em sua maioria, meninos negros, pobres, que moram nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades brasileiras. Em números absolutos, a Bahia é o estado com o maior número de vítimas de assassinato, menores de 19 anos, com 1.233 vítimas. Na sequência, estão os estados do Rio de Janeiro, com 1.002 e o Ceará, com 900 vítimas. Ontem, a Câmara Municipal de Belém, em duas horas de sessão, foi aprovada a lei orçamentária anual no valor de R$ 3,363 bilhões para 2018. A lei orçamentária define o valor das receitas fixas às despesas do governo municipal. Em 2018, 25% dos mais de R$ 3 bilhões serão destinados para a educação e 19% para a saúde, que, junto com a Seguridade Social e Previdência Social, vai custar R$ 543,8 milhões. Para a pavimentação de ruas, foram destinados R$ 200 milhões. Para vídeo-monitoramento, reaparelhamento da Guarda Municipal, manutenção e expansão da iluminação pública, foram destinados R$ 81,9 milhões. Para a cultura, foram liberados R$ 9,2 milhões. Sexta-feira é o último dia para quem recebe o Bolsa Família fazer avaliação de saúde e garantir a manutenção do recebimento dos recursos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os beneficiários devem realizar a avaliação de saúde nas unidades municipais de saúde ou estratégia à saúde da família mais próxima da sua casa até o dia 15 deste mês. Os documentos necessários são o cartão do Programa Federal, NIS, a carteira de vacinação das crianças ou o cartão da gestante. Todos os membros da família cadastrados no programa devem comparecer. A avaliação é obrigatória para crianças menores de 7 anos, suas mães ou responsáveis e gestantes com idades entre 14 e 44 anos. Quem não comparecer às unidades de saúde e não tiver os dados atualizados, terá o benefício bloqueado ou cancelado. E você pode obter mais informações na Secretaria Municipal de Saúde, que disponibiliza o telefone 3236-1889. E vamos continuar falando sobre saúde. Recomenda-se que ter uma noite bem dormida é essencial para a saúde e o desempenho em atividades sociais cotidianas, bem como no trabalho. Mas existem pessoas que não vivem esta realidade. Quando se sofre de distúrbio do sono, como a insônia e o sonambulismo, dormir bem é quase impossível. Na entrevista de hoje, a neurologista Maria de Jesus vai explicar o que se caracteriza o distúrbio do sono e as suas consequências. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A entrevista de hoje vai falar da importância de se dormir bem, de como isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você tiver alguma dúvida e quiser participar da nossa entrevista, basta interagir com a gente via WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Aqui ao meu lado está a doutora Maria de Jesus Prazeres. Ela é neurologista e trabalha justamente nessa área do sono, desses distúrbios que acometem aí grande parte da população. Doutora, quando a gente fala de dormir, muitas pessoas pensam, nossa, mas eu durmo tão pouco durante o dia. A rotina hoje em dia de vida, que a gente percebe que muita gente tem, contribui para uma noite mal dormida, muitas pessoas acordam com essa questão de cansaço. Bom, com certeza. A rotina de muita ansiedade, muito trabalho, elas contribuem para uma noite mal dormida. Eu diria que uma das principais situações que colabora para esse distúrbio do sono, que cada vez se torna maiores, são a exposição inadequada à luz artificial. Justamente. Muitas pessoas antes de dormir ficam horas no telefone, o quarto escuro, mas o celular está aceso, ou a própria televisão. Isso é ruim? Exatamente. Isso é ruim. Nós temos um ritmo biológico, nós temos um ritmo, um relógio circadiano. E esse relógio, ele compreende mais ou menos assim, de seis a oito horas de sono para um adulto. Só que, para esse relógio funcionar, é como se ele tivesse um interruptor. Ele tem uma situação que estimula esse relógio. E a principal situação, o principal fator que estimula esse relógio é a luz. Então, de dia, esse relógio está ligadinho. Então, você está desperto e está menos cansado para exercer de maneira adequada as suas funções. Quando chega por volta ali das seis horas, a luz, quando ela começa a cair, ela manda uma informação através da retina para que a sua glândula pineal produza a melatonina, que vai fazer com que haja uma boa noite de sono. Então, se a gente chega em casa, depois de um dia atribulado, e você fica exposto a todos esses fatores que você falou, provavelmente a sua melatonina vai demorar a ser fabricada. E isso é, hoje, o principal fator da insônia no mundo. Justamente. Doutora, o sono, ele é dividido em fases? Sim. O sono, antigamente se dizia cinco fases. Hoje, a gente considera quatro fases. A primeira fase é a fase de transição. A segunda fase é a fase de sonolência, onde começa a cair o ritmo biológico. A frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória diminui, o nosso metabolismo lentifica. Por que isso acontece? Para que haja uma economia de energia. É nesse momento que o organismo está se restaurando, não só a sua função muscular, mas também os seus anticorpos que te protegem de doença. A quarta fase é considerar, a gente chama de sono REM, vem do termo movimento rápido dos olhos. E nessa fase, onde acontecem os sonhos, é a fase responsável pela nossa memória e o nosso aprendizado. Então, cada fase dessa tem uma função. E diferentes distúrbios afetando cada uma dessas fases vai levar a uma disfunção, a um distúrbio do sono. A gente sabe, doutora, que muitos relatos de pessoas idosas são relacionados à insônia. Conforme a idade vai chegando, elas vão perdendo um pouco mais aquela quantidade de sono habitual. Quais são os principais fatores que são atribuídos à insônia? A gente sabe que na juventude, nós mencionamos aqui a utilização antes de dormir de aparelhos com a luz artificial. Mas e na terceira idade? Uma das responsáveis para começar todo esse processo são células que estão presentes na retina. Elas levam a informação para o início da produção de melatonina e o início do sono. Com o passar do tempo, doença dos olhos, do cristalino, eles vão interferir nisso. É por isso que a insônia acomete muito a terceira idade. Certo. E olha, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que muitas vezes ele é confundido com os distúrbios do sono. Isso é verdade? Como desmistificar isso? Bom, o déficit de atenção, como o nome está falando, você tem uma dificuldade na atenção. Mas isso vem todo um histórico. Isso começa na infância, traz um prejuízo ao longo do desenvolvimento intelectual, escolar, depois do trabalho no adulto. Já a insônia, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Por isso que é diferente. Doutora, uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Sono mostrou que 43% dos brasileiros não têm um sono restaurador e apresentam sinais de cansaço no decorrer do dia. Por que isso ocorre? Bom, isso é verdade. A primeira situação é que nós falamos, é a exposição inadequada à luz artificial. A segunda situação está relacionada a uma outra doença muito prevalente nessa era moderna, que é a depressão e a ansiedade. E o estresse. Eles influenciam também na fase do sono. E justamente, quando a gente fala desses distúrbios do sono, você mencionou duas doenças. Esses distúrbios, quer dizer, não dormir bem, isso pode acarretar em problemas para a minha saúde, até acidentes graves? Pode sim, com certeza. Dormir bem, ele é tão importante quanto se alimentar bem, quanto ter bons hábitos de vida. Então, aquelas pessoas que não dormem bem, elas vão ter dificuldade no seu aprendizado, na sua memória, no seu desempenho no trabalho, na sua atenção. E é importante, dormir bem, volto a confirmar o que eu falei, é muito importante para a saúde da nossa mente e do nosso corpo. E o café, doutora, é verdade que o café tira o sono? Sim, o café é um estimulante, e como todos os estimulantes, eles são capazes de interferir no sono. Lógico que cada pessoa é uma, mas normalmente, café, chocolate, chá verde, chá preto, baraná, todo estimulante, ele é capaz de interferir no sono. E, doutora, a questão da ansiedade, de que maneira ele interfere também no sono? A gente tem muitos relatos de pessoas que, por algum problema, ficam ansiosas e acabam perdendo completamente o sono. A ansiedade, ela altera alguns hormônios, principalmente a noradrenalina, que é um hormônio que a gente não quer, um neurotransmissor que a gente não quer durante a noite. À noite, a gente quer o neurotransmissor que causa relaxamento, a melatonina que começa o sono, a dopamina, a serotonina que causam relaxamento. A noradrenalina, ela te deixa elétrico, e isso é liberado no estresse e ansiedade. Então, pessoas que não têm um ritmo, uma rotina de sono, que chegam em casa, estão expostos por muito tempo à luz artificial, seja a televisão, seja o computador, o celular, elas acabam tendo esse neurotransmissor mais presente e, por isso, vão ter dificuldade no sono. A gente sabe que, hoje em dia, doutora, existe também uma preocupação com as nossas crianças, pela exposição a essa luz artificial. Existem conselhos que a senhora pode deixar para os pais, como desde pequeno, e tendo essa educação na hora da criança dormir também, fazendo esse hábito mais saudável? Bom, como você falou, o importante é essa educação. Então, não é simplesmente você fazer um dia ou dois, você tem que ter uma rotina. E essa rotina compreende ter um horário para dormir. De preferência, duas horas antes, tentar se desligar desses aparelhos artificiais, ter uma alimentação leve, não pode ir com fome, mas também não pode se alimentar muito, porque isso interfere no sono. Ter cuidado com os estimulantes, café, refrigerante, chocolate, atividade física leve, são importantes também para a saúde do sono. Então, na criança é relativamente fácil a gente manter esses hábitos. E a pessoa que dorme bem, pelo que eu vejo, ela tem hábitos saudáveis desde a infância. É mais difícil um adulto adquirir esses hábitos saudáveis. A senhora mencionou a questão da atividade física. Muitas pessoas utilizam o último horário do dia para ir fazer atividades físicas em academias. Isso é adequado? Isso pode interferir no sono? Pode, pode sim interferir no sono. Pelo que a gente falou da exposição à noradrenalina, que é um estresse, né? Que você está ali, apesar de muitas das vezes ser uma situação prazerosa, mas é um estresse. Agora, atividades relaxantes, um alongamento, yoga, um relaxamento, eles podem até ajudar no sono. Mas atividades estimulantes, correr, não é adequado. Tá certo. Doutora, a senhora tirou bastante dúvidas. Se você ainda ficou com alguma dúvida e quiser enviar pra gente, o nosso número é o 9802-3444. Você pode interagir conosco via WhatsApp que a gente encaminha pra doutora Maria de Jesus e ela responde pra você. O nosso muito obrigado por participar com a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Maria de Jesus. Neste domingo, na Praça Batista Campos, será realizada a 23ª Feira de Adoção de Cãs e Gatos, promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Serão colocados para adoção 40 animais entre cãs e gatos, no horário das 8 às 13 horas. Deste total, 14 realizaram um ensaio fotográfico de Natal, feito no Centro de Controle de Zoonoses, para incentivar a adoção. Os animais foram fotografados e podem ser vistos na fanpage oficial da Prefeitura de Belém, no Facebook ou acessando o site Agência Belém. Para quem deseja adotar um amigo pet, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Ainda, durante a feira, será disponibilizada a vacinação antirrábica para cãs e gatos maiores de 3 meses, orientações sobre animais peçonhentos e doenças endêmicas. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas são relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite, principalmente a tendinite supraespinhosa e também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais, pessoas que carregam muito peso, que têm que manter muito tempo os membros elevados, eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta Cássia Rodrigues passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física, e tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei... Se eu treinar hoje, eu treino e tenho que dar aula de nessa noite. Aí, quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo, para aliviar as dores, até uma forma de prevenir também. Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, eu já não exagero outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ela ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, que faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação, tanto o joelho, o tornozelo, o coluna, então, isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões, é, primeiro, e como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom, eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia, eu já finalizei. No caso agora, a parte de fortalecimento, de toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente, para que não aconteça de novo, há lesões, previne outras, e se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto, você está com dor? Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação, de recuperação, que nós fazemos na clínica, que é uma parte de choque, e essa parte ajuda a recuperar, a parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento, é importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. se ela não chegar lá no ortopedista, se você viesse antes, já teria resolvido o problema, se chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos, ou desgaste intenso, também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso, muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose, não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio, muscular, então isso é muito importante. E além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei, são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões condrais, que também dão por movimentos repetitivos, uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, né? Não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. As prefeituras dos municípios paraenses têm a testa sexta-feira para aderirem ao Sistema de Educação Integrado do Estado. O sistema consiste em transmissões de aula via satélite para os municípios. As prefeituras que tiverem interesse em aderir ao sistema devem enviar sua documentação para a Secretaria de Estado de Educação. a testa sexta-feira, dia 15. O Sistema de Educação Integrado do Estado é um sistema que levará o ensino médio às localidades do interior do Pará, onde não existe escola regular dessa modalidade. As aulas serão transmitidas via satélite, diariamente em três turnos, a partir de um estúdio de TV instalado em Belém. O sistema também conta com um professor que operará um serviço de chat, pelo qual os alunos, com o apoio de um outro professor em sala de aula, poderão tirar as dúvidas em tempo real. Dezessete municípios já assinaram um termo de adesão para a instalação das salas. As aulas do sistema começarão de acordo com o calendário da Seduc para todo o ensino médio em 2018. E agora vamos falar de saúde e de saneamento. Um estudo divulgado no Atlas do Esgoto apontou as principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no país. A pesquisa foca na proteção dos recursos hídricos e no uso sustentável para a diluição de efluentes. A falta de tratamento adequado de esgoto prejudica inúmeros brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, 45% da população brasileira não tem acesso a serviços adequados de esgoto. A publicação aponta que 43% das pessoas são atendidas por rede coletora e estação de tratamento de esgotos. 12% por fossa, 18% tem o esgoto, mas não é tratado e 27% não tem qualquer atendimento. A carência em tratamento pode causar danos ao meio ambiente. O principal problema da ausência de rede coletora é certeza de contaminação desse lençol de superfície e as pessoas captarem essa água para consumo próprio. É necessário que essas pessoas entendam, principalmente, que poço não é uma coisa tão simples. Só existem dois profissionais que trabalham abaixo da terra, com informações que conhecem a terra em profundidade. É o geólogo e o engenheiro de mina. E, no caso, o engenheiro de minas é bem específico. Ele trabalha diretamente na área de mineração. Então, sempre que forem mexer com água, procurem um geólogo. É só procurar na internet, vocês vão encontrar um geólogo, hidrogeólogo especialmente. Esses são os melhores para trabalhar. É uma especialidade da geologia. O Norte é a região que mais sofre com a falta de saneamento básico no país. Apenas 9% da população tem acesso a esses serviços. No Brasil, apenas 27% das pessoas são beneficiadas. 96,7 milhões de brasileiros estão sem saneamento básico. A cidade de Belém está com tratamento de esgoto em cerca de 8% da cidade. Alguns bairros em parte, como, por exemplo, Batista Campos, Benguí, Augusto Montenegro, Nazaré, Comércio, Cidade Velha e alguns outros. A alternativa é fazer uma obra com esgoto em 100% da cidade. Atualmente, nós temos, como eu falei, 8%. Só que para fazer isso em uma cidade estruturada como Belém, sai oneroso. O custo é muito alto. Em Belém, um dos principais problemas é a falta de redes coletoras. Algumas áreas da capital dispõem do serviço adequado. Além de esgotos, fossas também devem ser instaladas em locais que não prejudiquem o solo. Fossas adequadas, fossas com filtro anaeróbico, fossas anaeróbicas com lançamento em profundidade ou na superfície do solo, fossas ecológicas, tem vários tipos e elas não são caras. Existem fossas que você pode fazer, por exemplo, com caixa d'água de fibra de vidro. Você cava no chão e faz três sequências em degraus e um tratamento em cada uma isolado, fechado, forma-se uma colônia de bactérias em profundidade e essa colônia mesmo destrói. Quando você lançar no solo, ela já está limpa, 98% ou 9% de pureza. Então, eu aconselho, nesse caso, consulte um engenheiro sanitarista. Ele vai saber fazer um projeto e não são projetos caros. O especialista aponta soluções para atender a população. Na área metropolitana de Belém, nós temos três lençóis de obtenção de água. O primeiro é o da superfície e esse é que é o impactado com a questão da ausência de esgoto em maior parte das cidades. Ele agride água na medida em que as pessoas fazem poços rasos, nessa altura, que vai até uns 15, 18 metros de profundidade, e aí a captação de água certamente vai estar contaminada. O conselho é que todas as vezes que for contratar alguém para perfurar o poço, contrate também, junto, exija da empresa a presença de um geólogo, para que ele possa fazer o projeto do poço adequado e a pessoa possa ter uma água de qualidade. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição as novas regras para a indicação da cirurgia metabólica e para o tratamento de diabetes tipo 2. O comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalho e o trabalho social do Centro Catequético e Promoção Humana Santa Isabel da Hungria. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de cirurgia bariátrica. O Conselho Federal de Medicina anunciou na última semana novas regras que ampliam a indicação de cirurgia metabólica para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, incluindo aqueles com obesidade leve. Para o Conselho, a mudança tem o objetivo de reduzir as taxas de complicações e mortes associadas a diabetes no país. Pacientes portadores da diabetes tipo 2 poderão se submeter à cirurgia metabólica. A ampliação do tratamento foi anunciada pelo Conselho Federal de Medicina e tem o objetivo de auxiliar no controle da doença. A cirurgia metabólica é uma cirurgia que tem a técnica muito parecida com a da cirurgia bariátrica, que é feita para perda de peso, com a finalidade de tratamento da obesidade. Mas no caso, a cirurgia metabólica tem outra finalidade, que é melhorar o controle glicêmico, o controle dos níveis de açúcar nos pacientes que têm o diabetes tipo 2. A indicação cirúrgica deve ser feita obrigatoriamente por dois médicos endroquinologistas. Além disso, ele precisa ter um índice de massa corporal, IMC, entre 30 e 34,9, ou seja, obesidade grau 1, pelo menos, porque essa cirurgia vai ajudá-lo também na perda de peso e a redução do peso vai ajudar no controle do açúcar, da glicemia, vai melhorar a resistência insulínica. Um outro critério é que esse paciente precisa ter entre 30 e 70 anos. Pacientes muito jovens ou idosos não podem fazer esse procedimento e ele precisa ter comprovadamente realizado acompanhamento com o endocrinologista por pelo menos dois anos, com o uso de várias medicações para diabetes, tanto medicações orais quanto injetáveis, sem um bom controle da doença. E por fim, esse paciente precisa ter no mínimo 10 anos de diagnóstico de diabetes. A resolução também exige parecer que comprove ao menos dois anos de tratamento clínico do paciente. É preciso ter a comprovação de pelo menos dois anos de acompanhamento com o endocrinologista, com várias medicações, sem uma boa resposta para controle dessa doença. As novas regras e mudanças visam a redução das taxas de complicações e mortes associadas a diabetes no país. Uma das finalidades desse procedimento é diminuir as complicações do diabetes. A gente chama de complicações macrovasculares, por exemplo, o AVC, o infarto agudo do miocárdio, a doença arterial periférica que leva ao risco de amputação e as complicações microvasculares, como a retinopatia diabética que causa cegueira, a neuropatia diabética que causa o pé diabético e a nefropatia diabética que causa de insuficiência renal. No entanto, a cirurgia metabólica não exclui as práticas de atividades físicas e muito menos a dieta dos pacientes, uma vez que a diabetes não possui cura, mas tem tratamento e controle. Mesmo a cirurgia vai proporcionar o melhor controle, mas não a cura definitiva da doença. E nós sabemos que uma reeducação alimentar e atividade física regular são os pilares do tratamento do diabetes. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A sexta-feira em Vigia no Nordeste Paraense será de céu com muitas nuvens durante todo o dia. Essa previsão deve permanecer até a segunda-feira, quando devem ocorrer chuvas. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Para São Luís, no Maranhão, a meteorologia prevê céu encoberto pela manhã e chuvas no período da tarde e começo da noite. O sol deve aparecer somente no sábado, entre nuvens. A temperatura varia entre 26 e 30 graus. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão para esta sexta-feira será de céu encoberto e chuvas, principalmente nas primeiras horas da manhã e no período da noite. A temperatura varia entre 26 e 29 graus. E agora o assunto é mercado de trabalho. O comércio de Belém deve abrir mais de 4 mil postos de trabalhos e alguns deles nas lojas do comércio da capital paraense. Uma oportunidade para quem está buscando recolocação profissional em meio à crise econômica. Conseguir uma oportunidade de trabalho no período de fim de ano tem sido o objetivo de muitos brasileiros. Sim, já estava procurando há muito tempo. Desde fevereiro do ano passado eu comecei a procurar já. Desse ano não, fevereiro desse ano eu já comecei a procurar. Mas foi tentando, tentando até que a oportunidade pintou. Ao todo, 4 mil vagas devem ser abertas no setor do comércio este ano na Grande Belém. O período de contratação são os últimos três meses deste ano. A expectativa é de aquecimento na economia com as compras de fim de ano. A expectativa de contratação para o final do ano não é muito boa como nos anos anteriores. Infelizmente, de janeiro de 2015 a julho de 2017, nós tivemos um fechamento de 1.200 lojas no município de Belém. Isso fez com que a oferta de vagas para este ano seja menor. Nós estamos ofertando 3 mil vagas, que significa 40% menos do que ofertamos em 2016, que foram 5 mil vagas, e 50% menos do que ofertamos em 2015, que foram 6 mil vagas. No Pará, cerca de 40% da força de trabalho ganha até um salário mínimo mensalmente. Segundo o Diese, com as altas taxas de juros e com pouco valor de compra, o consumidor paraense deve utilizar a parcela do 13º para pagar dívidas. Tradicionalmente, essa parcela, a última parcela, é paga na semana do Natal. E para isso as lojas estão preparadas. Nós fizemos um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores para que esse expediente seja aumentado do dia 20 até o dia 23, para poder efetivamente atender. As lojas estão preparadas, estão cheias de promoções, e a oportunidade é que o consumidor aproveite com dinheiro na mão. Quem tem dinheiro na mão tem sempre chance de fazer bons negócios, comprar e atender a sua expectativa. Muitos trabalhadores querem ter uma chance a mais, como a efetivação no quadro de funcionários. Sim, eu espero sim, estou dando tudo de mim, tudo de mim mesmo para que eu possa passar no meu teste de oportunidade para que eu agarre cunhas e dentes, entendeu? Eu estou muito confiante, estou muito confiante na minha oportunidade. Oportunidade que gera esperança para quem busca um emprego. Dois fatores que são determinantes. A pessoa tem que ter simpatia, porque no varejo é um relacionamento pessoal, entre pessoas, então a dicção, a forma de falar, a alegria, a vontade de atender é fundamental. E também o conhecimento de técnicas de venda, que é fundamental para quem quer ganhar uma vaga. Se essa vaga for de vendedor, ou seja, for de frente de loja, que a pessoa consiga fazer um curso, ver na internet, ler em livros, procurar no jornal. Técnicas de venda, isso ajuda no desempenho. E vai fazer com que no final dessa experiência, que é lá no mês de janeiro, o empresário opte por trocar o contrato dele de temporário para permanente. E duas razões acontecem. Uma, se o desempenho da pessoa que foi contratada como temporário é melhor do que o que já está na equipe de trabalho, e aí, claro, o empresário vai trocar. Ou se o empresário verifica que a sua empresa funciona melhor com uma equipe maior do que com a equipe menor. E aí ele cria essa vaga e ela deixa de ser temporária e passa a ser permanente. Um presépio em seu lar. Você pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto com a sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto com o presépio para o nosso WhatsApp número 988023444 e ela será exibida aqui durante o Nazaré Notícias. E agora vamos falar do dia especial em família que será realizado aqui pela Fundação Nazaré de Comunicação dia 20 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã. Você pode participar do programa especial em família. Venha conhecer neste dia os estúdios da Rede Nazaré de Televisão e da Rádio Nazaré FM. Venha conhecer também os apresentadores, produtores, repórteres e locutores. Um dia especial para você, membro da família Nazaré e para você que assiste a programação dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém, unidos à família Nazaré, confraternizar e ver os resultados de perto de sua contribuição. Estarão aqui também o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, os bispos auxiliares, Dom Irineu Romã e Dom Antônio de Assis Ribeiro, os artistas Alcir Guimarães e Carlos Correia Santos, além do grupo Yeshua e o canto do padre Sidney. Um dia para, em família, ajudarmos os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Venha e participe. Dia 20 de dezembro, aguardamos você aqui a partir das 8 horas da manhã. A Fundação Nazaré de Comunicação fica na Avenida Governador José Malcher, 915, entre Doca e Vandekolk. Informações pelo nosso WhatsApp, 988-0234-444 ou pelo telefone da família Nazaré, 4006-9211. No Fazendo o Bem de hoje, vamos conhecer o trabalho social do Centro Catequético e de Promoção Humana Santa Isabel da Hungria, localizado no bairro do Guamá, aqui em Belém. O espaço acolhe cerca de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social na creche da instituição. Os pequenos chegam ao local abaixo do peso e em potencial desnutrição. Lá, eles recebem atendimento médico, remédios, alimentação e realizam atividades lúdicas e escolares. No bairro do Guamá, um dos mais populosos de Belém, funciona a creche Santa Isabel da Hungria. O local acolhe mais de 100 crianças de bairros periféricos da capital há mais de 30 anos. 30 anos, né? Na verdade, 31 anos que nós realizamos esse trabalho. Antigamente, com crianças em situação bem grave de desnutrição, hoje, graças a Deus, um pouco menos, né? Só de baixo peso, mas temos ainda uma demanda muito grande, né? Além de crianças também em situação de vulnerabilidade social, que procuram. Nós temos na creche cerca de 40 crianças e na escola também, que é onde a gente continua o trabalho, né? Depois que a criança atinge a idade de 3 anos, temos uma média de 110 crianças. Geralmente, as crianças chegam à entidade com o peso abaixo do ideal para a idade. E, então, inicia o acompanhamento médico e nutricional. O Dr. Valber, Manuel Valber, ele trabalha conosco desde que a creche iniciou, já há 31 anos, né? Ele é pediatra e ele atende todos os dias 15 crianças da comunidade. Então, entre essas crianças, ele avalia a criança que precisa de um atendimento nutricional, recuperação nutricional e encaminha para nós na creche. E, então, ele fica acompanhando essas crianças. Todos os dias ele atende 3 ou 4 crianças que estão na creche, né? Para verificar a evolução delas, o peso, a estatura. E aí, a gente acompanha com uma alimentação, né? Que corresponda, que ajude a criança a melhorar o seu peso, conforme a sua idade e também com remédios. A instituição é mantida com a ajuda de doações da igreja, ofertas, dízimos e pelas quermessas realizadas pelas irmãs ou com a ajuda de benfeitores. Muitas pessoas da comunidade e de fora da comunidade que vêm, que conhecem o trabalho e aí desejam ajudar de alguma forma. Elas dão alimentação, leite, vários tipos de alimento, dão fraldas, material de higiene para as crianças e assim por diante. A creche Santa Isabel da Hungria desenvolve atividades sociais voltadas para a primeira infância. Aqui, as crianças são acolhidas para a recuperação do peso e nutrição. Além disso, elas também participam de atividades educacionais. Quando as crianças completam 3 anos de idade, elas iniciam o letramento. No Oasis Infantil, São João Antônio Farina, escolinha mantida nas dependências do centro. As primeiras atividades desenvolvidas com ele é justamente a caminhada para o letramento, o encaminhamento. Eles são encaminhados a conhecer as vogais, as consoantes, a iniciar o processo de leitura. Até porque eles começam a frequentar as turmas de maternal, jardim 1 e jardim 2. O aluno Arthur Santos gosta das atividades que desenvolve na escola. Desenhos, brincar de massinha, e daí brincar, ler livro. Eles chegam bem pequenos ao local, como Giovanni, e iniciam a alfabetização e atividades lúdicas. De brincar. De quem? De brinquedo. A música também faz parte do dia a dia dos pequenos, os estimulando ao convívio social. E essas foram as notícias de hoje. para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!